Diga-me uma coisa, quando sentiu necessidade de exteriorizar o que sentia pelo Filipe, por momentos sentiu-se triste por estar a criar uma quebra de amizade, ou simplesmente disse o que tinha a dizer e não quer saber simplesmente as consequências? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou leão do signo, então não mando dizer nada por ninguém. Quando gosto, gosto, quando não gosto, não gosto. E lá está, mais uma vez vou voltar a falar, foi o massacre e depois é assim, as pessoas aproveitam que ele está em cima para depois ir tudo contra ela em cima. Então ela chegou ali a um ponto na sala que estava ela, com Teresa a mandava ir para ela e eu penso, por que não se viram, por exemplo, para mim que consigo aguentar bem com isto? Arrepende-se de alguma forma de algo que tenha dito ou feito em relação ao Filipe? Não socar-lhe de arrependimento, porque se tivesse a dizer outra vez dizia. Não está arrependido com nada. Então, sentiu necessidade de defender a Érica, a gente já entendiu isso, a ligação com a Érica foi um dos motivos pela quebra de amizade, não demonstrar arrependimento porque acha que faria tudo igual, mas ao mesmo tempo sente que o Filipe faz-se de vítima. É isto, palavras-lhe suas? Não é fazer-se de vítima, mas... Coitado? Não é coitado, querer mostrar o politicamente correto. Superioridade, talvez. Se calhar, muitas vezes tipo minorizar os outros. Incomoda-o de certa maneira que exista aqui um concorrente com um corpo mais forte, mais musculado do que o seu, do seu nome Gonçalo Quinares? Incomoda-se que isso é? Fico um bocado, porque estou habituado a fazer os meus treinos diários e quando vejo alguém a treinar mais do que eu, ou muito melhor do que eu, eu fico um bocadinho constrangido. Constrangido, porque o Gonçalo tem mais músculo. Claramente que eu vou escrever isto. Eu vou escrever isto.